A Caixa paga hoje a primeira parcela do auxílio emergencial para beneficiários nascidos em maio e que tiveram o cadastro aprovado no mês passado. É o terceiro lote de pagamentos. Ao todo, são 4,9 milhões de beneficiários neste terceiro lote. No total, a Caixa já pagou 121 bilhões de reais a mais de 65 milhões de pessoas. A Caixa também está pagando uma nova rodada de saques do FGTS. O benefício ao trabalhador pelo Programa de Manutenção do Emprego, o BEM, e o abono social do PIS. São mais de 100 milhões de pessoas recebendo crédito neste semestre, ou seja, 8 em cada 10 brasileiros adultos sendo contemplados com algum benefício neste momento. Sobre um possível sumiço de dinheiro em contas relatado por clientes de bancos virtuais, a Caixa explica que não é responsável pela custódia do dinheiro na conta de qualquer outra instituição financeira. O que a gente garante aqui na Caixa Econômica, exemplo de qualquer banco, é que o seu dinheiro está na sua conta e nunca vai sumir.